Fala galera, tudo bem com vocês? Atleta Edgar Souza para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Aqueles que têm curiosidade para saber que tipo de conteúdo eu abordo no meu canal, basta assistir o teaser, o trailer do meu canal. Hoje o vídeo vai estar falando sobre a história de Tatiaia, como isso aqui começou. E hoje, inclusive, é dia do aniversário de Tatiaia, hoje é 1º de junho de 2021. Claro, antes de estar falando sobre a história de Tatiaia, eu quero deixar bem claro que não é eu que estou contando, eu estou retirando deste livro aqui, dessa revista, que eu vou estar deixando aqui nos comentários e na descrição desse vídeo, em formato PDF, para que você possa também ter acesso e verificar, contra-verificar as informações que eu vou estar passando e também para conhecer um pouquinho da história de Tatiaia e se for do seu interesse. O importante é a gente estar conhecendo a história do nosso município, porque antes do dia 1º de junho de 1989, o que era aqui? Por que Tatiaia se emancipou de Resende? Quais eram os interesses da época? Quais pessoas estavam aqui? Quem, de fato, contribuiu para o desenvolvimento da cidade? Muitas das vezes eu fico pensando aqui, e a minha base, da minha opinião, é o próprio aspecto geográfico. Vou estar deixando aqui o mapa do território de Tatiaia. Se você for analisar, Tatiaia é um micro município dentro de um outro município, dentro do município de Resende. E eu tenho as minhas dúvidas de que será que não era melhor ter continuado pertencente à Resende? E as nossas fronteiras é com Bocânia de Minas, com Resende e Ingeros Passos. E o texto começa assim, contemplando a Serra da Mantiqueira, e por coincidência, quando eu olho para o meu lado esquerdo, eu estou contemplando justamente a Serra da Mantiqueira. Depois eu vou mostrar para vocês. O importante maciço do Itatiaia e a majestosa Agulhas Negras, cenário dos mais belos já vistos até hoje, concordo com o autor do texto, mas não é, certamente, apenas o aspecto físico e as belezas naturais que nossa terra, nos dias de hoje, ocupam a nossa atenção, mas o futuro que a espera. Sabemos que a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba foram primitivamente cobertas de densas matas, ocupadas por selvagens, será que eles eram selvagens? Talvez os selvagens sejam nós, mas aqui na raiz da palavra quer dizer apenas que eram os habitantes naturais da região, que eram os puris, pertencente ao grupo dos coroados, que deram ao maciço o nome de Itatiaia, segundo Afonso de Taunay. Em Tupi-Guarani significa pedras cheias de pontas, pedras cheias de pontas. Do século XVI ao século XVII, com a descoberta do ouro nas Gerais, que veio a ser o estado de Minas Gerais, o vale e a serra foram intensamente percorrida por aventureiros e faiscadores à procura de indícios auríferos, seguindo as primitivas trilhas selvagens. Nos meados do século XVIII, tornaram-se importantes vias de transporte das Minas Gerais para o porto de Angra dos Reis, por onde escoava o ouro, por via marítima. Em consequência desse tráfego, foram surgindo na região vários ranchos que serviam como ponto de apoio aos tropeiros. Os arranchadores, para se manterem, faziam roças e viviam em pequenos ranchos. Assim, da fundação de Itatiaia, como a de muitos aglomerados urbanos, não se conhece nome entre os seus fundadores. Os primeiros habitantes das proximidades de Resende, antes da chegada do homem branco, eram de baixa estatura, mais fortes e troncudos. Segundo Toné, por isso significava, em português, gente tímida e mansa. Seus cabelos eram lisos, as orelhas pequenas, o nariz largo, os olhos puxados. Eram nômades, vivendo da caça, pesca e uma agricultura primária. Tinham como costume limpar o terreno para o plantio através de queimadas, o que prejudicava a fertilidade do solo e os obrigavam a migrar de tempos em tempos, em busca de áreas virgens. A mandioca era muito utilizada pelos índios, que descascavam e ralavam sua raiz com instrumentos feitos de espinhos e dentes de animais. De acordo com o folclore nacional, a lenda da mandioca era comum a várias tribos. Segundo a lenda, Manny tinha sido a índia mais bonita que já existiu, banca com molírio. Os índios a respeitavam como um ser sobrenatural, acreditando ser um presente de Tupã. Um dia Manny ficou doente e morreu, sendo enterrada no jardim. De seu túmulo nasceu um arbusto e, a seguir, apareceu a raiz da mandioca que, segundo os índios, parecia o corpo de Manny. Passaram a comer a raiz, acreditando que isto lhes daria mais força para a luta, e passaram a chamar este alimento de manioca, que significa pão da terra ou carne de Manny. Os puris viviam em constantes guerras com os botocudos, que os expulsaram da Serra da Mantiqueira para o Vale do Paraíba, tendo-se estabelecido num lugar denominado Menlocal, cerca de 30 quilômetros de Campo Alegre. Como começassem a incomodar os primeiros moradores, chegados com a bandeira de Simão da Cunha Gago, foi enviado o sargento Morjo aqui em Xavier Curado para resolver o problema. Houve cruentas lutas, em que foram dizimados vários índios. Só um grupo, chefiado pela cacique Mariquita, decidiu ficar no meu local, onde o sargento Mor ordenou que lhe fossem doadas terras. Criada a aldeia dos puris em São Luís Beltrão, depois São Vicente Ferro e da atual fumaça, esta prosperou entre 1778 e 1820, enquanto o padre Francisco Xavier de Toledo, grande protetor dos índios, dedicou-se à sua catequese. Com a sua morte os puris ficaram desprotegidos e foram sendo aprisionados para trabalharem como escravos nas fazendas. As crianças eram batizadas com a observação, apanhadas no mato. Os puris foram alvo de impiedoso e intencional extermínio, com o propósito de sua redução. Para tanto, os conquistadores chegaram a disseminar entre eles a varíola, com efeitos terríveis. Existiam aldeados em 1857, 133 índios entre mestiços e puros. Então, nessa primeira parte da nossa história aqui, a gente tem a história, mas não tem um nome, por conta dessa colonização natural, de acordo com os recursos que cá tinham, como no estado aqui faz divisa, nós estamos no interior de Rio de Janeiro, faz divisa com Minas Gerais e São Paulo, e a Serra da Mantiqueira era um local muito explorado atrás de minérios, rouro, por exemplo, e as pessoas que vieram aqui atrás desses recursos utilizavam dos caminhos dos habitantes naturais daqui, que seriam os índios. Ou seja, toda a nossa região, esses morros que a gente vê hoje pelado, na verdade era tudo mata atlântica, mas depois veio o período da economia do café, onde foram desmatados, viraram fazendas, e isso a gente vai contar aqui com mais precisão mais para frente. Então, a história de Itatiaia começa aí. A colonização só se viu nas primeiras décadas do século XIX, com a chegada de algumas famílias mineiras, meio óbvio, procedentes de Ayurú, Ayurúca, isso mesmo, Ayurúca, uma cidade de Minas Gerais, vou até dar uma olhadinha como está essa cidade atualmente. Com o esgotamento das minas de ouro das Gerais, verificando-se maior a estabilidade dos que já aqui viviam, ouro é um recurso que acaba, não é igual dinheiro que a gente manda imprimir, ouro, chega uma hora e acaba, e tem que ir procurar em outro lugar. As terras apresentavam a vantagem de servir para plantações, surgindo na vasta planície dos canaviais e seus engenhos, formando-se os grandes latifúndios. Na terceira década do século XIX, aproveitando-se as encostas para a cultura do café, que eu falei ali atrás, bastante desenvolvida no Brasil, esta veio despancar a cana-de-açúcar e seus engenhos, trazendo para a região a base que atingirá seu apogeu econômico, surgindo as grandes fazendas cafeíras, podendo-se registrar as da Cachoeira de Manuel da Rocha Leão, que inclusive é a praça lá do centro, em frente à prefeitura, leva esse nome, grande produtor de café tipo moca, que recebeu em 1866, na Exposição de Paris, a medalha de ouro entre os três dos cem expositores de Rubiácia, Rubiácia, a Fazenda da Serra, pertencente a Tito Lívio Martins, a Val Paraíso, de Joaquim Gomes Jardim, a de Penedro, dos Beneditinos e outras. Com a fase do café, o ouro verde, como foi chamado, surgiram os barcos que, de Barra do Piraí, seguindo Rio Acima, chegavam a Resende e a Itatiaia, para atender os comerciantes e exportadores de café, e outros produtos das firmas Rocha Bernardes e Irmãos, chegando a exportar 100 mil arrobas de café no Porto das Barcas, hoje Fazenda Belos Prados, afirma Teixeira Caboré e companhia Diogo Santos Pinto, com o transporte de mulas e fluvial, na época considerado um dos maiores entrepostos pelo volume de operação que realizava. Aí, por volta de 1873, com a chegada da ferrovia, ferrovia essa que eu estou sentado aqui, essa aqui mesmo, que bacana, né? Serra da Mantiqueira de um lado, essa ferrovia de Dom Pedro II, os barcos deixavam de navegar. A cultura cafeíra entra em declínio, por esgotamento das terras e por falta de braços, ou seja, assim como o ouro, esgotou-se as terras e esgotou-se a mão de obra. Então, mão de obra também é recurso. Recurso, isso é importantíssimo. Com as leis de 1851, proibição do tráfego escravo e a lei do ventre livre, em 1871, acentuando-se a marcha migratória de várias famílias da região para o Oeste Paulista, em 1888, com a abolição da escravatura, e em 1889, com a República, a agricultura entra em regime salarial. Em consequência, a região do Vale entra em fase de decadência. Então, essa é a história mais antiga que nós temos aqui de Itatiaia. Depois, a gente vai para a fase seguinte, que eu vou dar continuidade em outro vídeo, para esse aqui não ficar longo, mas temos aqui o início da nossa história. Olha só que bacana. Então, eu vou pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, se você achar interessante, se você não é inscrito, peço que se inscreva, deixe o like, deixe o seu comentário, se você tiver uma outra fonte também de consulta, eu peço por gentileza que deixe aí também nos comentários, e até o próximo vídeo. Espero que tenha gostado e espero que os próximos conteúdos sejam mais reveladores para o nosso município e para aqueles que não conhecem e querem conhecer como ele. Então, até a próxima e feliz aniversário Itatiaia!